O que é o governo federal do presidente eleito, Jair Bolsonaro, tem sinalizado que pretende fazer uma reforma tributária e fiscal, reduzindo a carga tributária e simplificando os impostos. Isso certamente terá um impacto sobre as finanças das cidades e dos estados. No caso do Amazonas, inclusive a zona franca de Manaus. O que o senhor está sabendo sobre isso e qual a sua opinião a respeito? Bom, a gente tem acompanhado com muita apreensão e com muita atenção. Inclusive os políticos também do Amazonas, o setor produtivo está muito preocupado com essa reforma tributária. Já ouvi falar da inclusão do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, do IBS, o que tem como natureza a tributação no destino e não na origem. Isso é muito complicado para o estado do Amazonas porque nós somos um estado produtor. E durante essa reforma também há alguns pleitos de outros estados que acabam também diminuindo a competitividade das empresas que estão instaladas no polo industrial de Manaus. E eu tenho conversado com alguns interlocutores do presidente para que a gente possa ter a devida voz e a devida atenção no momento em que se for construir essa reforma tributária. Conversei inclusive com o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, sobre essa nossa preocupação. Ele demonstrou o apreço que tem pelo estado do Amazonas. O Bolsonaro também, inclusive, já teve por várias vezes no estado. Já citou algumas vezes em entrevista e demonstrou estar disposto a proteger o modelo Zona Franca de Manaus.